Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Castle Clash E hoje eu estou aqui no servidor alemão Eu estava dando uma olhada aqui nos eventos Estou tendo aqui o coletor de heróis E faz muito tempo que eu não faço coletor de heróis aqui Também não roleto mais, né? Da última vez eu roletei 10k de gemas e não saiu nada Aí hoje eu entrei aqui no alemão Vou tentar fazer, né? Pra ver se sai alguma coisa aqui, ó O que vier aqui é lucro, mano Essas pedrinhas que eu estou juntando É isso aí, vamos tentar aqui Ah, eu queria deixar um agradecimento aí pelos 400 inscritos que a gente chegou aí Valeu galera, vocês são foda aí Quem compartilha os vídeos, dá like, se inscreveu aí É nóis E vamos lá, né? Vamos arrumar os 500 inscritos aí, né? Então vamos ver se sai alguma coisa aqui O que é isso aí, né? Tem jogo bom de graça aí? Não E é isso aí, né? Eu vou deixar! Toca aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo menos veio 10 pedrinhas, 400 livros. A intenção era pegar mais de um, né? Mas tá bom já. Tá aqui nossa recompensa. Agora nós temos 20 aqui, ó. Que sempre que tem aqui no alemão eu gosto de estar roletando, né? E um bônus aqui pro final do vídeo. Aqui no balãozinho, né? Do festival, ó. Tá dando uns prêmios aqui. E também a heroína nova, olha só. Pra conseguir salvar a HBM, mas morra que consegue juntar essas garrafinhas aqui. Então vamos pegar aqui, né? No BR não tá tendo esse evento aqui do balão. Pelo menos não com esses prêmios, né? Vamos pegar ela aqui, então. Olha só. Depois eu dou uma olhadinha no BR lá melhor. A descrição aqui do... Da skill dela. Vamos dar uma testada aqui. É a masmorra aqui. Não tem muito... Tem muito o que testar aqui, porque... É na primeira ainda. Dá pra acelerar também. É, tá dando... Ih, só ela se multiplica, mano. Isso sim, hein? Da hora. Vamos testar ela aqui na... Aqui não tem herói? Vamos testar ela aqui. Eita. Olha que eu nem upei nada dela, hein? Olha, aqui tem um Vlad, um Murtep e um Seifa. Vamos ver. Agora tá bem lento o ataque. É isso aí. Já deu pra gente ver mais ou menos aí, né? Não vou me estender muito aqui. Mas da hora, né? Conseguimos pegar aí a... Heroína Nova. E também pegamos os... Os prêmios aí, né? Do... Coletor de Heróis. Então esse foi o vídeo aí, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, hein? Se não for inscrito ainda, se inscreve. Ativa o sininho aí pra receber os... Os próximos vídeos. E é nóis. Fui. Tchau. Tchau.